Calça justa, bem esticada, já manchada no sangue E bolaias afiveladas, antigamente era assim Mantas de cor nas bolaias, para as coiradas e para as ceias De milar da guisa alhada, à cabeça da manada Tratlar e para a frente dos seus cavalos baios E as pilacas eram raios Enfim, tal gozinha, e pela ponta da tornada Ai, por lá é que era o caminho, bem conduzindo a manada A passo devagarinho, ai, quem mandava o caminho Era o mestre a virgem, de milar da guisa alhada A cabeça da manada, tratlar e para a frente dos seus cavalos baios E as pilacas eram raios E as pilacas eram raios E o fital dos e homogê, de braça cheia do coino Ai, dos gamas do eiro matareiro Vitor Moraes o campino, a nadia do cavaleiro Ai, que só dos bem-de-matadas havia nessas duras De milar da guisa alhada, a cabeça da manada, tratlar e para a frente dos seus cavalos baios E as pilacas eram raios Ai, que só dos malastas armadilhas E o fital do zinho E nos tempos em que eu o vi Enfim davam as brincadeiras Nas barracas do Levin Com dois tintos das ganheiras Entre cartazes e brancos Ai de toiros e cantoleiros De milorda guisalhada A cabeça da manada Trabalhar e ir para a frente Com os seus cavalos bairros E as pílicas eram raio Vamos fechar a porta de escurros O animal gafou E tal Levin Eu com a gente Obrigado